Se você está descalço, com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. O final de semana tem, passamos para o bolão, pelo cascário e bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligada, cinco horas da manhã e nós mandando pegada. As aqueirinhas tudo bem, já tudo entra errado, só pra eu e meu parceiro, tudo fica fácil e só. Eu vi caça de bala, eu vi caça de bala, nós não pegamos a maquejada, nós não pegamos a maquejada. Eu vi caça de bala, eu vi caça de bala, nós não pegamos a maquejada. Eu vi caça de bala, eu vi caça de bala, nós não pegamos a maquejada. Eu vi caça de bala, 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 eu vi caça de bala Legenda por Sônia Ruberti